Mucuna Sai da frente dele menina Meu boi é ligeiro Toco o cavaquinho Sapo e baracá Toca a metaleira Meu boicinho quer brincar Toca o cava Toca a metaleira Meu boicinho quer brincar Alô, Mucuna Alô, Léo A dupla dinâmica Cunamo, Cunamo, Cunamo Mostra teu batalhão Irradiando alegria Nas noites de São João Cunamo por onde passar Encanta a multidão É da cidade de Tutóia Dos lençóis do Maranhão É da cidade de Tutóia Dos lençóis do Maranhão O meu boi, o rô Grita o meu vaqueiro Sai da frente dele menina Meu boi é ligeiro Toco o cavaquinho Sapo e baracá Toca a metaleira Meu boicinho quer brincar Toco o cavaquinho Sapo e baracá Toco a metaleira Meu boicinho quer brincar Bora, ué Música Mostra teu batalhão Irradiando alegria Nas noites de São João Cunamo por onde passar Encanta a multidão É da cidade de Tutóia Dos lençóis do Maranhão Som daqui, pai É da cidade de Tutóia Dos lençóis do Maranhão É da terra O meu boi, o rô Grita o meu vaqueiro Sai da frente dele menino Meu boi é ligeiro Toco o cavaquinho Sapo e baracá Toca a metaleira Meu boicinho quer brincar Toco o cavaquinho Sapo e baracá Toca a metaleira Meu boicinho quer brincar Música